Este vídeo não é recomendado para menores de 12 anos, versão brasileira, máquina de dublachens! Cuidado, pessoal! Eu vi alguma coisa se mexer! Poderia ser um stand inimigo? Haha! Eu peguei uns pokémons do tipo inseto bem fortes e eu mal posso esperar para testá-los! Eu desafio vocês para... Uma batalha pokémon? Haha! O nosso inimigo está vindo para cima! Ah, inimigo? Giovanni deve ter enviado um de seus agentes para nos atrasar! Certo! Eu serei seu oponente! Eu não sei do que vocês estão falando, mas... Mas ok! Vai, Metaploid! Metaploid! Cuidado, Ash! Nós não sabemos do que esse stand é capaz! Me deixe em paz, filhote! Mas que isso? Esse é o Electric Six! Meu stand! Pika! Ah, Metaploid endurecer! Metaploid! Pikachu! Ai, meu Deus! Ele sobreviveu ao banho do trovão do Electric Six! Ah, endureça mais uma vez, Metaploid! 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 Ah, não! Ele! Ele é invencível! É isso aí! Meu Metaploid sempre endurece aumentando a sua defesa! Ele agora é inquebrável como um diamante! É melhor você desistir agora! Mas que saco! Os socos mais fortes do Electric Six nem parecem afetar o Metaploid a esse ponto! Você provou seu ponto! Eu não posso derrotar o seu stand! Hã? Então, se eu não posso derrotar o stand... Terei que derrotar o usuário! Espera! O quê? Peraí! Não é assim que... Pika! 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 Você só queria uma batalha? Ah, eu só queria entrar em uma batalha pokémon com vocês pra tentar usar suas habilidades no meu Metaploid! Mas quanta determinação! Está decidido, então! Você fará um grande aliado! Se junte a nós em nossa missão de acabar com Giovanni! Quê? Eu não posso! Eu tenho escola amanhã! Eu só tenho oito anos! E eu tenho dez! Sendo assim, eu aceito! Excelente! Vamos nessa! Ahahahahaha! Não tão rápido! Ahahahahaha! Meus parabéns por chegarem até aqui! Mas vocês não valem o tempo de Giovanni! A SUA JORNADA ACAVA AQUI! Eu não entendi o que está rolando aqui, mas... Eu vou ser o seu oponente! Espera, Cassinseto! Nós não conhecemos os stands deles! Não se preocupe, senhoriste! Vou acabar com isso com o meu stand! P.O.T! Pare! O quê? O que você fez comigo? Esse é o poder do meu stand! Pink Floyd! Sua língua paralisa qualquer coisa que ele toca! Não posso deixar você ter toda a diversão, Jesse! Hells Bells! Isso é perigoso, caras! Cassinseto, volte agora! Eu tenho um nome, caras! É... Ah não! Cassinseto, você! Você está ficando mais jovem! De fato! Esse é o poder do meu stand! Hells Bells! Suas sementes absorvem sua vida útil! Evertendo sua idade até... Ai meu Deus! Ele... Ele é um bebê! Não! Cassinseto! Menos um! Três sobram! Miau! Tch! Stone Sour! Cacete! Cuidado, caras! Não deixem essas sementes te tocarem! Sim! Muito inteligente, porém... Infeliz desgraçado! Vocês não têm chance contra a poderosa equipe Rockers! Vocês achariam mesmo que conseguiriam encostar um dedo em ti, oh Bunny? Ele tem coisa melhor pra fazer do que... O quê? Mas como? Como você sobreviveu? Hells Bells deveria ter revertido sua idade! Hum... Agora que você mencionou, o peso nos meus ombros parece ter sumido... Mas você ainda é um homem adulto! Adulto, eu tenho 10 anos! Eu tenho tido essa idade há 25 anos! Pica Pica! PEGA PEGA! Pica! Ah, mas que saco. Você se esqueceu de mim? Seus ataques são inúteis contra meu... Pica, Piii! Valeu pela ajuda, Ash. A puberdade é bem estranha, mas reverter a puberdade... Verdade. Certo. Sem tempo a perder. Não podemos deixar a morte do caso inseto ser em vão. Hora de enfrentar Giovanni! Ah, moedinha! Giovanni! Hahahaha! Hahahaha! Então vocês passaram por Jesse James, hein? Muito bem. Só é uma pena que sua ganância levará vocês à ruína. O quê? Ganância? No final daquela luta, você pegou uma moeda. Correto? Por ter colocado suas mãos gananciosas nela, você acaba de ativar o meu stand! Atomic Kitten! Atomic Kitten! O quê? Brock caiu no chão e... E as calças dele sumiram? Eu... Eu não vi nada acontecer! Giovanni, o que você fez? Hahahaha! Esse é o poder de meu stand! Atomic Kitten! Tocando nesta moeda, Atomic Kitten consegue voltar pro seu passado! Pra qualquer transação monetária que você já fez! E assim, ele rouba seu dinheiro! Alterando a história para sempre! Devo admitir que não sei onde Atomic Kitten vai... Mas ele sempre impede que a compra mais importante aconteça! Eu juntei aquele dinheiro por anos... Anos... Eu não apenas serei o homem mais rico no futuro... Como também no passado! Hahahaha! Seu monstro! Nós não precisamos de calças pra vencer você, Giovanni! Eu estava esperando por isso! André 3000! Metronomo! O que? Hehehehe... Agora eu te peguei! Metronomo, pega o ataque de qualquer stand no mundo inteiro e usa ele! Filhote! Então qual você pegou? Hehehehe... Eu não sei! Você não sabe? Atomic Kitten! Velhote! Mãe! A doença! Ah! O remédio! Mãe! Primeiro as costas do Brock e agora é isso! Você foi longe demais, Giovanni! Não tão rápido, Ash! O Atomic Kitten arrecadou dinheiro suficiente pra sua forma final! Pussycat Dolls! Biow! Agora seus movimentos e poderes são iguais do Electric Six! Suas esperanças de vitória acabam aqui! Hahahaha! É hora de pagar! Miau! 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 Parece que eu superestimei seu stand, Ash. Pusket Dolls é um stand sem igual. É o stand mais forte do mundo! Ainda. Eu imagino o que deve ter acontecido com você. Pusket Dolls deve ter interrompido uma transação extremamente importante. O quê? Mamãe, compra tudo pra mim! Como eu pude me esquecer? Ele é só um pirralho de 10 anos! Mas não importa. Mesmo seus poderes do Pusket Dolls, você ainda não está no mesmo nível que eu! Minha, 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 min Pikachu! Você conseguiu, Ash! Você derrotou o Giovanni! Não fui eu! Foi o seu André 3000 que fez o Electric Six endurecer! Hã? Mas isso não é possível! Ele só ataca outros stands ou reforça o meu próprio! Então quem? Será que foi a vontade de nosso companheiro falecido? Caça-Inseto! A vontade do Caça-Inseto! Caça-Inseto! Ah, eu tenho um nome, sabia? O meu braço! Ah, então o André 3000 usou a habilidade do Pink Floyd no Brock! Ô velhote, você realmente tem um stand mais merda! Ahahahah! 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 Legenda Adriana Zanotto